Eu apostei todas as fichas nesse amor Pensei que esse nosso lance ia dar certo Foram momentos de alegria e de prazer Não há mesmo pra esconder Agora que tá tão deserto Mas é verdade as coisas estão bem diferentes O seu carinho não é mais daquele jeito Sentir o seu amor distante é tão ruim Não dá pra viver assim Tira essa dor do meu peito Decide, decide o que é que vai fazer Se vai embora ou se quer ficar comigo Meu coração já não aguenta mais sofrer Tome o rumo logo pra valer Nosso amor corre perigo Eu apostei todas as fichas nesse amor Pensei que esse nosso lance ia dar certo Foram momentos de alegria e de prazer Mesmo pra esconder Agora que tá tão deserto Mas é verdade as coisas estão bem diferentes Seu carinho não é mais daquele jeito Sentir o seu amor distante é tão ruim Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Tira essa dor do meu peito Tira essa dor do meu peito Meu coração já não aguenta mais sofrer Meu coração já não aguenta mais sofrer Tome o rumo logo pra valer Nosso amor corre perigo Diz Decide, decide o que é que vai fazer Se vai embora ou se quer ficar Fica aqui no Max com a gente Meu coração já não aguenta mais sofrer Tome o rumo logo pra valer Nosso amor corre perigo Nosso amor corre perigo